A caixa é muito bem funcionando. Essa é a terceira parte do vídeo que eu estava fazendo, mostrando Solana durante o lockdown. Alguns comércios abrem, porém, só podem abrir se não aglomerar, se não houver aglomeração. O banco funciona. A sensacional é então, próximo do banco há muito comércio fechado. Artur Agora em Solania, um coração com a minha capacidade, a minha capacidade, a minha capacidade. Então pessoal, esse foi o vídeo, mostrando como Solania está durante o lockdown, com o decreto estadual, que permite a abertura somente de serviços essenciais, pessoal nos locais também. Então é isso pessoal, se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe ele, se não gostou, pode dar um dislike ou fazer algum comentário. Muito obrigado, se inscreva no canal.